De Norte a Sul De Norte a Sul Está brilhando coxa branca E o Coritiba é o campeão do povo Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo É suvolvou a extradição do Paraná Desde 1909 Meu verdão coxa branca Tua camisa faz meu coração vibrar Do algo de tantas trocas A verde e branca vive sempre a tremular Meu verdão é campeão brasileiro É fita azul É campeão do estrangeiro Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo De Norte a Sul Está brilhando coxa branca E o Coritiba é o campeão do povo Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo É suvolvou a extradição do Paraná Desde 1909 Meu verdão coxa branca Tua camisa faz meu coração vibrar Do algo de tantas trocas A verde e branca vive sempre a tremular Meu verdão é campeão brasileiro É fita azul É campeão do estrangeiro Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso Oh, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Coxa Coxa Campeão de novo